É com uma longa história que a gente construiu esse negócio. Todo o trabalho que eu vivenciei, que eu vivi com meu pai durante muitos anos, na trajetória de uma outra empresa dele, que é uma empresa de segmento de mineração, esse aprendizado é o que a gente gostaria e o que a gente faz com a Pressange é de repassar isso para o cliente com o maior carinho, com o maior amor e com o trabalho que é o que a gente aprendeu a fazer com muito amor e com muito carinho. Então vem do meu pai, como uma empresa de mineração, então é a dedicação mesmo, é o dia a dia, é estar próximo das tarefas, das atividades, é orientar as pessoas e direcioná-las para que a equipe produza um bom resultado. Então é isso, acho que a gente está cada vez se desenvolvendo e aumentando o potencial desse negócio, porque a gente faz o que a gente gosta. Eu fico muito feliz, na verdade, de ver como eles vêm se desempenhando com passos acertados e dosados, bem dosados. A partir do momento que ele pulou aqui para dentro, ele veste a nossa camisa e nós estamos no mesmo time, isso é muito bom para nós. A gente sente a necessidade de se aproximar dos clientes, estar presente nas obras, com a nossa equipe, então isso faz parte do nosso dia a dia. Nós, como diretores, a gente trata o nosso cliente de uma forma diferente. A gente trata o nosso cliente de acordo com a maneira e com a forma que ele gostaria de ser atendido, com exclusividade, entendeu? E quando a gente tem essa proximidade, a gente consegue, inclusive, tomar decisões de uma forma muito mais rápida e muito mais objetiva para que a gente consiga concluir o trabalho de uma forma mais, com maior carinho, assim, de uma forma mais efetiva, né? Eu acho que esse que é o diferencial da Pressange. É a capacidade de planejamento deles. Eles são super meticulosos com o planejamento, dimensionar equipe de pessoas, dimensionar equipamentos, dimensionar sobressalentes, colocar isso num prazo e controlar aquilo que foi estimado, aquilo que foi planejado no começo da obra, de fato, se concretize. Na medida que tem desvios negativos, ninguém está livre disso, A velocidade em corrigir os desvios e colocar o projeto na rota é muito rápida. E isso acontece justamente pelo respeito que eles têm ao planejamento inicial e ao acompanhamento do que foi planejado. Isso é levado muito a sério na Pressange e faz toda a diferença para nós trabalhar com uma empresa que tem esse foco em planejar e acompanhar o que foi planejado. O fato é que a obra ficou pronta dentro do prazo, demoramos seis meses, talvez eu concluí essa usina, e ficou exatamente no preço que nós tínhamos orçado inicialmente. A Pressange nos últimos anos vem investindo pesado em equipamentos de ponta mesmo para que esses equipamentos nos auxiliem em relação à prestação de serviço e ao trabalho que a gente faz para terceiros. É óbvio, o equipamento é de suma importância, ele facilita muito o nosso trabalho, mas o que nós mais investimos é na mão de obra. É realmente nessa relação humana, nesse trabalho que é feito por gente. A gente acredita muito nas pessoas, nós acreditamos muito que esse diferencial está não só no treinamento, mas da forma que a Pressange trata e cuida dos seus colaboradores. Isso para a gente é um maior diferencial, porque são eles que vão estar diretamente na linha de frente, no combate, então a gente entende que um colaborador motivado, um colaborador treinado, um colaborador preparado, a gente vai conseguir um êxito e um resultado muito melhor em relação ao cliente, não só com a satisfação do cliente, mas também com a excelência na prestação de serviço. Então o nosso maior diferencial é investir na mão de obra, no humano, na parte de gente do negócio. A tranquilidade que a gente sabe que vai ter pelo lado da Pressange, o cuidado e a importância com os trabalhos que ela vai fazer, e a gente pode ter tranquilidade com aquilo para nos dedicar a outros assuntos. A Pressange traz soluções simples, de forma a trazer a satisfação dos nossos clientes, da forma mais econômica possível e atendendo, obviamente, as boas práticas de engenharia, segurança e meio ambiente. Então a gente vai estar aqui também, eu vou agradecer a minha mama, gente, não precisar, porque nós vamositzer precisar de conversa melhor e Omega. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.